Está à frente. Mais uma vez, Roberto não toma distância e mais uma vez Luiz Carlos está preocupado. Um minuto depois, 13 minutos e 20. Partiu de novo Roberto, pé direito, bateu. Gol! Roberto! O artilheiro do Vasco, Roberto Dinamite. 13 minutos e 30 no segundo tempo. Pintou o gol do Vasco na cobrança de Roberto. A barreira não deixou. Luiz Carlos Félix mandou voltar. Bateu por baixo Roberto. Um para o Vasco. Zero para o Botafogo. Sempre Roberto. E o Abel, o zagueiro Abel, está até agora reclamando do Luiz Carlos Félix. Daqui a pouco leva o vermelho e aí não sabe por que foi expulso de campo. 14 minutos agora no segundo tempo. Um para o Vasco. Zero para o Botafogo.